Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre vergonha do corpo na hora H. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em bloco de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Num vídeo meu, pelos nos mamilos é normal, teve uma pessoa que perguntou assim, alguém aí tem pelo ali e tem vergonha de ter relações por causa disso e faz de tudo para tirar porque se acha diferente? Tem muita gente que tem vergonha de alguma característica que tem no corpo e acaba muitas vezes até se privando de ter uma vida sexual saudável por causa disso. Então são mulheres que muitas vezes tem celulite, tem estria, ficam com vergonha de ficar nua na frente do seu parceiro, do seu esposo. E isso é algo muito nocivo para a sua vida sexual, porque a realidade é que a gente tem que se amar e se olhar com carinho. Você já percebeu que quando a gente olha para o outro a gente não é nada severo, a gente é super tolerante, mas quando a gente olha para a gente mesmo a gente é super crítico, a gente acaba sendo extremamente rigoroso com a gente mesmo. Isso está errado, você tem que se olhar com mais amor. Quando o seu parceiro está ali na hora H com você, ele não está preocupado com o seu pelinho no mamilo, ou com a sua celulite, ou com a sua estria. Se ele está com você, é porque ele gosta de você. Ou até mesmo com a sua barriguinha, com seus quilinhos extras. Sabe gente, são coisas que nós, principalmente as mulheres, as mulheres são mais paranoicas em relação a isso, confesso, do que os homens. Nós colocamos na nossa cabeça e isso acaba impactando aí o momento a dois. Porque o momento a dois, ele tem que ser determinado pela entrega. A entrega total. Você tem que estar desprendido dessas preocupações. Para você realmente relaxar e gozar, não é mesmo? Quando você fica muito encanada, ai meu Deus, a minha celulite, ai meu Deus, a minha gordurinha, ai a minha estria, ai o meu pelinho, ai não sei o que. É besteira. Por quê? Primeiro que se a pessoa já está ali com você, é porque ela quer estar com você. A pessoa já sabe que você tem as suas gordurinhas extras. Já sabe que você tem estria, celulite, quem não tem, gente? É só aquele povo photoshopado do Instagram que não tem. Mas mulher normal vai ter tudo isso, né? E você pode mudar as coisas também que você não está feliz. Por exemplo, ela falou dos pelos nos seios, né? Você pode tirar os pelos. Hoje tem depilação a laser. Você pode, em todo caso, passar um giletão, tirar, enfim, se não tem acesso a laser. Existem coisas também que você pode fazer para melhorar a sua sensação. É que, no geral, as pessoas, elas reclamam e não fazem nada para mudar. A gente pode aceitar as coisas em nós mesmos. Nos olhar no espelho e falar, ok, tem um gordurinha extra? Ou a gente pode falar, vou mudar, vou fazer uma academia, fazer uma atividade física, vou dar uma emagrecida, tá? O que a gente não pode fazer isso, é o que a maioria das pessoas fazem, é ficar reclamando, 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 insatisfeito e não fazer nada para mudar. Então, está tudo nas nossas mãos. Eu acho que o momento a dois é um momento que tem que ser vivido intensamente, sem neuras, sem preocupações. Quem está com você, está com você por causa de você, da sua essência. E, provavelmente, não vai estar preocupado com pelinho, com quilos extras. Porque, gente, existe coisa muito mais importante do que isso, na moral, para a gente se preocupar. São encarnações e problemas que a gente vai fomentando e vai aumentando na nossa cabecinha. Então, você é maravilhosa, você é linda. Se não está legal, se tem algum processo que pode melhorar, vai fundo, cara. Se matricula numa academia, faça caminhadas. Hoje em dia, não tem como as pessoas falarem que não tem dinheiro. Ah, não consigo emagrecer, porque não tem dinheiro. Gente, caminhar é de graça, dá para você sair por aí. Eu mesmo sou um exemplo disso, porque o meu aparelho de fazer ginástica, o meu elíptico, quebrou, né? Tentei arrumar, não consegui. Meu pai já faz uma década que dá para ver, né, mamis? E não vê. Enfim, não estou reclamando, estou apenas pontuando que eu sou exemplo disso, porque... Ah, não tem o elíptico? Vou caminhar. Todo dia eu vou aqui pelas redondezas da minha casa e caminho, sabe? É isso, gente. Está tudo de graça aí para a gente fazer. Não tem desculpa, eu não quero desculpa, eu quero resultado. Me dê resultados. Porque o mundo está cheio de desculpa. As pessoas, elas ficam transferindo culpa lá doidado. Eu até já escutei, ah, fazer dieta é caro. Gente, o mesmo dinheiro que você compra aquela besteira lá, aquele seu hot dog, você pode comprar um pé de couve, sabe? Hoje eu comprei uma couve, R$2,50 um pé de couve. Comprei um monte de jiló que a gente comeu, né, mamis? Mamis fez jiló. R$4,00 foi aquele jiló que eu comprei. Quer dizer, tem desculpa para você comer mal? Não tem, cara. Vai para a feira, final de feira. Jiló com chuchu, né? Jiló com chuchu. Final de feira as coisas são super baratas. Cuide da sua saúde, não só pela questão estética, mas para que você... E tem gente que tem preguiça de ir na feira. É, se você tem preguiça é complicado, né? Porque realmente o alimento industrializado é mais rápido de ser preparado, né? Só que ele é menos saudável, tem menos nutrientes. Então, cuida de você. Se sinta bem na sua própria pele, no seu próprio corpo. Essa tem que ser a máxima da sua vida, sabe? Sinta-se bem com você mesmo, porque tudo ao redor vai fluir. Quando a gente tem uma boa autoestima, quando a gente se vê com amor e com cuidado, com zelo, automaticamente as pessoas também nos veem desta forma. Então, comece você a se valorizar. E fique ao redor de pessoas que te valorizem, né? Porque tem homem que também só presta para pôr a mulher para baixo. Fica chamando uma mulher de barriguda, disso e daquilo. Pelo amor de Deus, vai ficar com um boy lixo desses pra quê? E não espere as coisas desandarem. Uma coisa que às vezes eu percebo é que tem muita gente que só quando separa, aí começa. Comprar roupas diferentes, ir para a academia. Dentro do seu casamento mesmo, comece a montar os hábitos. Comece a ser uma mulher mais interessante. Cuide de você mesma. Não espere as coisas degringolar e desandar para você começar a cuidar de você. Tá bom? E você de casa? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante. Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, se você está inscrito. E se inscreve nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!